Não deixou a gente entrar, mas é o seguinte, eu vou sentar aqui nesse sofá de fora. Quero ver se me proibir. Meu Deus, o que tá acontecendo ali? Quem é esse helicóptero mal estacionado aqui? Aliás, como colocaram isso aqui? Escorregou, será? Mentira! Eita, como é que sobe? Não, 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 não. Pera aí. Ué, o que aconteceu? Como que sobe? Ah, não é barra de... Eita, pinga. F? E, letra E sobe. Letra E. Letra E sobe aqui no Emergency Response. Mentira, não é Emergency Response, não. É outro jogo, esqueci o nome. Tem várias pessoas voando já, precisava ver que era exclusivo. Olha, tem um vulcão ali. Será que é um vulcão mesmo aquele ali? Olha essa casa na árvore. Deve ser do Pablo. Olha o efeito visual da hélice. Vou estacionar aqui, pera um pouquinho. Olha, tem energia solar aqui, eu não vou estragar não, tá, gente? Eita, o helicóptero aqui é bem ágil, hein? Vamos descer. Aí eu saio. Beleza, saí. Ai, caramba, vai ficar... Que isso? E agora? Será que eu tô mudando? Não. Meu amigo e essa casa. Eita... Não, vai me dizer que essa é a casinha do cachorro. Gente, essa aqui é a casinha do cachorro? Essa aqui é a casinha do cachorro? Ah, não. É uma... Eu pensava que é a casinha do cachorro. É tipo uma... Aquela salinha dos fundos da sua casa que você enche de tralho, olha lá. Uma coisa de ferramenta. Fogueira? Ô, louco. Ô, louco. Aí sim. Uma vez eu fui num mercado, ou era um shopping, acho que era um mercado, que tinha um kit desse, assim, de fora de casa. Uma coisinha coberta, assim, pra cobrir. Essas poltronas, uma mesa. Bonito pra caramba, hein? Mas eu lembrei que eu era pobre e eu saí. Vou tentar subir nessa casa aí, gente. Tem uma escada do lado de fora aqui. Caraca, que bonita, hein, mano? Essa casa. É por aqui? É por esse lado mesmo. Vamos lá. Ah, tem dono. Não é do jogo, não. Tem dono. Ou melhor, é dona. É uma menina. Recebe vidro. Tá aberta a casa? A casa tá aberta, gente. Eu tô na casa da árvore, hein, ó. Será que vem comida? Vou ficar sentado. Vou esperar aqui. Olha lá. Uma pia central. Tem um nome isso aqui. A ilha. Isso aqui é caro pra caramba. Ih, mamãe. Olha, porta retrato sem retrato. Uma varandona. Deixa eu ver se tem colisão aqui. Ah, que sensacional, cara. Dá pra subir. Depois eu tento. Vamos entrar aqui novamente. Vamos olhar os cômodos. O que é isso aqui? É um banheiro? É um banheiro. Oxe. É uma suíte. Nossa, nunca imaginei isso. Uma suíte onde você tem... Meu Deus do céu. Nunca tinha pensado nisso. Um banheiro com duas entradas que pode ser pra todo mundo. Pode ser um banheiro social ou pode ser um banheiro de suíte. Ah, não. Aí é Discord, hein. Legal, legal, legal. Sai. Sai, caramba. Eu não tô sentindo nas três cadeiras. Um home theater. Ah, tem outro andar. Olha, não tinha visto, gente. Tem um outro andar ali. Vamos ver. O segundo andar. Na verdade, esse aqui é o primeiro andar, né? Porque ali é o térreo e aqui se sobe um, este é o primeiro andar. Como sempre, né? Um coisinha pra dinheiro. É um Brookhaven mesmo. E aqui outro banheiro? Ah, um closet. Nossa, parece uma casa. Maior que a minha casa. ar-condicionado? Ele tá ligado já, né? Nossa. Ele é doido. E aqui outro banheiro. Com secador. Ó, dá pra lavar a mão. Olha lá. Lava a mão. Peraí. Lava a mão. Secador. Dá pra clicar no secador. Cliquei no secador. Ah, mas eu vou levar embora. Tá bom. Obrigado pelo sec... Não. Obrigado pelo secador. Opa, tem um botão aqui. O que esse botão faz? Ai, a luz. Nossa, que disjuntor. Juntou aqui. Interruptor bonito. Olha isso aqui. Como é que eu uso isso aqui? Yes? Eu coloquei yes, mas eu não sei o que é. Yes. Não? Ah, F é o quê? Ah, eu tô secando aqui. Eu tô sentindo o cheiro do secador, gente. Será mesmo que eu tô secando meu cabelo? Não. Eu tô sentindo o cheiro do secador, ó. Hum, esse cheirinho de queimado do secador. Olha lá. Se liga, olha. Eu lembro da minha mãe. Quando eu era pequeno, soltava um cheiro de queimado. Olha o coisinho. Olha lá. Cheiro de queimado. Vambora agora. Eu tô com ele ligado ainda, mano. Peraí. Vamos fazer mais atrocidade nessa casa. Aí. Caramba, é Wi-Fi o negócio, hein, ó. Olha. É Wi-Fi, tá? Se liga. Vamos lá. Tá quente aqui, hein. Não vou fazer mais nada. Tem colisão com a copa da árvore? Não, não tem. E essa chaminé aqui? Chaminé fake. Nuri. Fecharam a casa? Ah, a menina saiu do... Ah, a menina saiu do servidor. Ainda bem que eu consegui explorar tudo, hein. Bom. Vamos ver essa outra casa aqui. Essa mal... E esse... Quem é isso aí? É o Civo Santo? Você tá com slow motion, hein, mano. Mano, eu acho bonito demais essa janela, assim, de cima a baixo, assim. Bonito pra caramba, hein. Os jogos do Roblox só brincam com meus sonhos. Ah, a porta fechada? Tu queira a campainha? Esconde, 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 esconde. Sai da porta! Esconde. Pera aí. Pera aí. Não vem não, não vem não. Ele tá aí, gente? Ó, o dono chegou. Não, o dono é o... É o drama. Ele não tá em casa. Ó, a casa dele parece ser bonita, mas ele não tá em casa não, mano. Não vai descer pra receber a gente. Ó, o drama. Que dramático. Tudo piche. Opa. E aí? É, o cara não tá em casa. Tipo, não tá usando a casa e não deixa a gente entrar. Olha isso. Nossa, agora que eu lembrigo, eu tô com um aspirador. O aspirador, o ventilador na minha cara ainda. Deixa eu tirar. Eu esqueci, gente. Tô com um negócio na minha cara aqui até agora. Não deixou a gente entrar, mas é o seguinte, eu vou sentar aqui neste sofá de fora. Quero ver se me proibir. O que que... Meu Deus, o que tá acontecendo ali? Olha lá, a pessoa chegou em casa ali, ó. Chegou em... Ô, louco. Saiu mandarim com sniper e um secador. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Ô, que cara de snob. Esse aqui já tem cara de rico, ó. E aí? Esse cabelo de bacon aí. Ele tem cara de rico. Tive um dia muito difícil. Ó, olha. Cuidado aí. Sou um milionário, ó. Ixi, não pode falar o nome. Aquele cara mais rico do mundo. E aí, moça, tudo bom? Tudo bom? Tem raposa, tem um tubarão andando. Tem um helicóptero aí, ó. Bom, é news, ó. Por licença, deixa eu só me levantar daqui. Espera aí. Dá pra fazer alguma coisa aqui? Opa, ligou? Ligou? Acho que ligou, hein? Ligou não. E o dono da casa nem tinha, hein? Bom, galera. Valeu a todo mundo que jogou comigo aqui. A cidade é enorme, bem bonitinha. Mas ela é bem clean ao mesmo tempo. Não tem excesso de coisa. Ela é bem clean ao mesmo tempo. A gente podia ir ali naquele... Moça! Ixi! Eu ia pedir uma carona. Deixa eu ver se dá pra desvirar aqui. Espera um pouquinho, gente. Dá? Como é que desvira agora? Vai desvirar. Vai desvirar. Espera aí, moço. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Oxe! Jogaram... Veículos. Vamos ver se eu posso spawnar um, então. Eu posso spawnar ali. Eu posso spawnar um helicóptero. Eu pensava que tinha que comprar, gente. Vamos lá. Entra aí. Entra aí. Entra aí, mano. Eita. Travou. Travou no shift. Vamos lá. Todo mundo indo pra caverna? Pra caverna, não. Pra aquele vulcão ali. Todo mundo que puder. Vai lá. Spawne aí. É de graça. Quem quiser subir aí no meu helicóptero. Tem mais um espaço aqui, hein? Vai, moço. Dá aí na frente? Não dá pra ir na frente? Tem mais um espaço na frente. Tem mais um espaço na frente aí, ó. Vai. Se ajeitem aí, vou subir. Vamos lá. Ô, moço. Você não tá me vendo, não? Derrubei alguém? Não, né? Caraca. Na vida real, isso aqui não ia dar mal, não. Como é que vira? Ah, tá. Tô indo pro topo do vulcão, gente. Tô indo pro topo do vulcão aqui, ó. Vamos ver o que que vai dar lá. Eu tô meio curioso pra saber se ali é chegável. Vamos ver. Se bem que tem um limite da cidade, que é quadrada. A cidade é meio... Eita. Meia quadradada. Vamos ver. Letra E sobe, hein? Letra Q desce. É isso mesmo, né? É. Letra E sobe. Ah, é um vulcão mesmo, gente. Olha lá. Tá adormecido, hein? Vamos subir um pouco de longe. Vamos ver. Caraca. Dá pra chegar. Dá pra chegar. Dá pra chegar lá. Meu Deus dozinho. Eu vou ter que chegar ali. Pera um pouquinho, gente. Eu vou estacionar ali. Põe um cinto, tá? Que é perigoso. Põe um cinto que é perigoso, tá? Agora, a pergunta que não quer calar. Tô mudando? O que vocês acham? Você morre? Ó. O salão mandalhinho falou que eu morro. Ixi. Já comprovei. Obrigado. Coleguinha comprovou pra mim. Muito obrigado. Então, vamos estacionar aqui. Pra que lado que vai cair? Eu vou desligar a aeronave. Ele vai cair pra trás, pra trás do peso, né? Vou soltar aqui. Vai. Então, vamos finalizar aqui nossa gameplay nesse jogo lindo e maravilhoso. Agora. Agora. Vai lá. Olha lá. Isso aí. Olha lá. Ah, não teve nenhum ragdoll, mano. Valeu, gente. Comigo. Muito obrigado. Estou muito feliz aqui. Thank you.